Quer ver como simplesmente dobrar as calcinhas pode mudar sua rotina? Vamos ver como deixar nossa vida bem mais fácil? Nessa segunda parte, vou mostrar como faço para otimizar o meu tempo e ganhar espaço, hoje nas lingeries. Para começarmos a organização, o ideal é limpar tudo. Tire tudo da gaveta e faça uma limpeza. A minha sugestão é o vinagre. Os sutiãs de bojo não têm mistério. Ajeite as alças e prenda o fecho. Colocando as alças para trás e pondo um sutiã sobre o outro, você ganha espaço, organização e consegue visualizar todas as peças ao mesmo tempo, evitando bagunça. Sutiãs de bojo com fecho frontal podem ser colocados como mostro no vídeo, mas eu prefiro um sobre o outro, abertinho mesmo. Observe o espaço que tem para guardar suas peças. Faça a dobra proporcional. Acomode todas as peças similares, juntas, assim evita de gastar tempo procurando. Para a dobra dos sutiãs sem bojo, eu dobro ao meio, dobro as alças por trás e dobro ao meio novamente. Os sutiãs sem bojo devem ficar bem apertadinhos, como as calcinhas. Dobrar calcinha vai ficar no automático. Você vai ver como sua organização vai ficar excelente. Sua gaveta nunca mais será a mesma. Segue o passo a passo do vídeo. Coloque a calcinha na parte de trás, forme um retângulo dobrando as duas laterais para dentro e dobre um terço da calcinha. O restante você vai guardar na abinha da frente. Vai formar um envelope. Ela vai ficar arrumadinha, não vai bagunçar quando você tirar uma peça da gaveta. Olha que fofo! A loja Dica de Lingerie nos ajudou nessa organização, enviando todas essas peças. Quero pedir que ajude as marcas que apoiam o canal, clicando no link na descrição para conferir todas as vantagens que a loja oferece para você. A loja Dica de Lingerie nos ajudou na abinha da frente. Ganhamos espaço para as meias. Outra dica simples é desenhar a peça na embalagem mesmo que você comprou. Vai te ajudar muito a identificar o que está ali dentro. Agora é só organizar. Calcinhas de conjunto eu deixo todas juntinhas, separadas das outras peças. Aqui eu guardo minhas calcinhas de cois alto e dobro meio de compridinho mesmo. Ocupa bem o espaço e eu consigo aproveitar bem. E assim ficou minha gaveta de lingerie organizada. Gente, eu separo todas as minhas calcinhas por modelo. Facilita muito na busca de uma peça específica, por uma roupa, para sair. Fica bem rápido. E essa é a minha gaveta de sutiãs, que eu fiz o primeiro vídeo. Se você quiser assistir, entre no link na descrição do vídeo. E todo o processo da divisória está lá, se você quiser fazer também. Obrigada por ter assistido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.